Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Agê. Bom pessoal, na vídeo aula de hoje eu trago mais uma dica da hora para vocês. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como ativar ícones da área de trabalho no Windows 10. Então se você excluiu o seu ícone da área de trabalho ou foi removido por algum vírus, alguma falha de sistema ou você desativou sem querer, hoje eu vou estar mostrando a vocês como ativar esse ícone novamente. Como vocês podem ver, todos os meus ícones estão desativados, eu não tenho aqui o meu computador, não tenho aqui a minha parte de usuário do meu sistema, não tenho a lixeira, enfim. Então se você quiser curtir e realizar manutenção no seu próprio PC, ainda não for inscrito aqui no canal, por favor desça aqui embaixo e se inscreva. Já arrebenta no like e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Sem mais delongas, vamos colocar então na prática. Vamos clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, personalizar. Aqui em configurações, vamos procurar por tema. Ao lado direito nós vamos ter aqui configurações de ícones da área de trabalho. Vamos clicar aqui, nós estamos aqui em configurações do ícone da área de trabalho e nós podemos ativar os ícones, ok, meu computador, a parte usuário, rede, lixeira, enfim. Então vamos lá, vamos clicar aqui então para ativar o ícone computador, arquivos do usuário e lixeira. Vocês também podem ativar redes, caso vocês desejam, e painel de controle. Na sequência pessoal, vocês vão dar um aplicar. Vamos minimizar aqui e note que ele já foi ativado aqui, como vocês podem ver. E para finalizar, nós vamos dar um ok. Porque eu estou mostrando a vocês como está ativando esses ícones, né? Porque às vezes acidentalmente, vocês clicando com o botão direito do mouse, pode ocorrer de vocês excluírem esse ícone, como eu estou mostrando aqui, ok? Então, como vocês podem ver, eu acabei de excluir aqui, propositalmente, mas isso pode acontecer por um acidente. A parte de usuário é G, por exemplo. Excluir. E às vezes você fica aí, ah caramba, como que eu faço para ativar? E ter meus ícones de volta. Excluir aqui o ícone de rede. Enfim. Então, isso aí é mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like de vocês. Se for novo por aqui, ainda não for inscrito no canal, por favor, desça aqui embaixo e se inscreva. Eu espero vocês até o próximo vídeo e tchau pessoal! Tchau!